Olá, eu sou a Tata Velasquez, sejam muito bem-vindos ao meu canal Empreendedoras da Noite, onde a gente vai estar sempre falando sobre esse universo. Se você não é inscrito, já peço pra você se inscrever, porque assim você vai poder receber mais e além de você acessar aqui a parte do sininho pra você receber as notificações dos vídeos novos, tá bom? Ah, e se você gostar desse vídeo, peça o seu like, tá bom? Então vamos lá. Gente, hoje eu decidi fazer um vídeo pra você, cliente, que eu acho que é bastante relevante pra que você pense, pelo menos, no assunto, tá bom? Então o tema é, se a garota fala que faz sem camisinha, será que eu devo fazer? Vai que eu engravido ela. Então, gente, primeiramente, eu acho que o uso da camisinha é extremamente importante, né? Até porque uma profissional, ela tem o sexo ativo e com vários tipos de clientes diferentes, né? E você, como cliente, deveria preocupar-se com a sua saúde, né? Porque é gostoso ter uma relação, é bom, né? Sem camisinha, muitos dizem que é melhor ainda, né? Mas, lembrando que você não tá tendo uma relação com a sua namorada, com a sua esposa, que você tem conhecimento. Você tá tendo relação com uma pessoa que tem relações com várias outras pessoas, né, gente? E que não é só sobre engravidar, não é só sobre isso, e sim sobre as doenças, as DST ou IST, né? Que são a quantidade de vírus que pode chegar a infectar pessoas, como várias pessoas já estão infectadas, por essas atitudes, né? Aí, vamos lá, muitas meninas falam lá, ah, porque eu tô no site, e se eu coloco lá que eu faço com camisinha, muitos clientes nem me procuram. E se eu coloco sem, vários clientes me procuram. Então, olha a quantidade de homens que pedem a esses profissionais que façam sem camisinha, senão eles não pagam por elas, né? Não paga pelo serviço. Então, você já percebe a irresponsabilidade dessas pessoas que pedem esse serviço sem uso, né? Da proteção em si, né? Então, assim, elas não têm responsabilidade com elas mesmo, com a saúde própria, né? Só vai ter quando acaba tendo alguma infecção sexualmente transmissíveis, né? Que são as IST, tá bom? Então, eu não acho, gente, na minha opinião, por exemplo, todo cliente que vinha pra mim e jogava aquela assim, ah, porque eu sou limpinho, eu me cuido, ah, porque eu não sei o quê, né? Toda vez que o homem falava isso, automaticamente eu já pensava dez vezes se eu ia sair com esse cara ou não. Porque se ele fala isso pra mim, provavelmente, naquela noite, ele já deve ter falado aquilo umas dez vezes. Pra várias meninas diferentes. Então, e o que que acontece? A mulher, ela tem um canal muito maior do que o homem. O homem só tem aquele canal pequeno onde sai a urina, né? Como forma de transmissão. A mulher já tem o espaço muito maior do que do homem. Então, pra ela contrair essa doença é muito mais rápido do que o homem. Entende? E o homem infectado, pra infectar uma mulher, é muito rápido. Tá bom? Então, entenda que isso pode gerar pra você várias coisas. Várias coisas. Então, é dando uma bronca em vocês mesmo, até que vocês falam. Cara, você viu lá no anúncio, sem camisinha, você como homem e como responsável da sua própria vida, deveria negar. E você, profissional, que coloca isso em anúncio, deveria rever. Porque uma pessoa que faz desse serviço sem uso protetivo, isso é um perigo iminente. Tá, gente? É um perigo. E quando eu falei pra vocês, quando o cliente falava isso pra mim, eu olhava pra ele até torto. Ai, mas você não faz. Não, não faço. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade com a minha vida. Né? Tipo, eu tenho... Gente, é a minha vida. Porque se alguma coisa acontecer, não vai ser com a vida. Vai ser com a vida dele que ele não se preocupa. Vai ser com a minha. Então, você como cliente, que está aqui, espero que esteja assistindo esse vídeo, tenha consciência. Tenha relações com... Sem esse uso protetivo, por exemplo, com a sua namorada, com a sua esposa. Que você sabe da índole, sabe do conhecimento, você sabe que ela se cuida. Né? E se você não quer ter filho, use o método ou peça pra sua esposa usar um contraceptivo. Pra não ter os filhos. Mas é que todas as vezes a pessoa fala assim, né? Eu percebo muito. É só sobre a gravidez. Não, gente. É sobre a saúde. Né? E as pessoas não têm noção, assim. Ah, mas todas as profissionais estão infectadas? Não. Muitas se cuidam e se cuidam muito. Mas isso não quer dizer que você tem que sair abertamente pegando e fazendo e acontecendo de forma errônea. Né? E só pra falar pra vocês que existe um grupo que eu não sei dizer agora, mas que eu já ouvi muitas das vezes, grupos de pessoas infectadas que saem afora em vários lugares para passar pra várias pessoas, ah, porque eu já estou infectado, então eu vou infectar várias pessoas, por pura maldade. E as vezes você é um cara que é casado, muito bem casado, é que você procura isso só por diversão. Aí você fala pra mim, não, mas eu não consigo sem camisinha. Então não vá pra esses locais. Porque além de você estar se prejudicando, você pode também prejudicar aquela que se diz sua companheira. Você está levando doença para a tua casa. Não estou falando que as profissionais tenham essas doenças. Gente, mas pode acontecer. Tá bom? Pode acontecer. Então assim, vocês todos aí que pedem sem camisinha, porque sem camisinha, porque não sei o que, parem. Porque isso é um perigo muito grande. Né? E, cara, é incontrolável, né? É incontrolável. Assim, o tempo que eu trabalhei, o tempo que eu estive de 10, 9, pedi sem camisinha. Ah não, mas é só hoje. Ah não, mas é só agora. É rapidinho. Nossa, é coisa rápida. Pois, pronto. Deixa eu sentir você só um pouquinho. Deixa eu pegar você só um pouquinho assim, que vai ser mais gostoso. Você vai ver, você vai sentir, tal, tal, tal. Então no calor da emoção que você está ali, que está tudo muito gostoso, e você perde por um segundo o senso de responsabilidade, você pode perder tudo. Né? Então assim, prestem atenção nisso, gente. Por quê? Porque uma pessoa que divulga, que usa, que faz esse serviço sem o preservativo, quem que é essa pessoa? Você nem conhece essa pessoa, você não sabe nem quem é. Ah, mas ela é tão linda, não tem cara de ter nada. Você não sabe. Tá bom? Então assim, só procura avaliar, porque é até difícil fazer esse vídeo, tá gente? Eu não vou mentir pra vocês. Porque isso envolve o calor do momento, envolve a liberdade, o querer e tal. Então é um assunto bastante delicado de estar falando, porque muita gente não quer nem ouvir sobre isso. Ah, porque não tem graça. Ah, porque não é legal, porque não é divertido. Então quando a gente bate de frente com uma coisa que na cabeça dessas pessoas não é divertido, então automaticamente se torna um assunto o quê? Porque chato é um assunto meio que, sabe, assunto chato, né? Mas a gente tem que falar. E eu fico até meio assim, vocês percebem que eu tô meio pisando em ovos pra falar sobre isso. Porque eu ainda não sei exatamente como que os clientes querem que nós, profissionais, abordamos isso de uma forma um pouco mais conveniente e gostosa de ouvir. Mas assim, não, não vamos fazer sem preservativo, porque nós temos uma responsabilidade com a nossa saúde. E quando a gente fala isso, parece que a gente é meio chata. E na verdade não é isso. Tá bom? A verdade é porque, cara, eu já repeti 500 vezes, mas é sobre nós. É sobre o que a gente passa pros outros. E a preocupação que você tem tem que vir de você e não do outro. Então toda vez que você vê um anúncio como esse e dessa forma, pule pro próximo. Procure profissionais que usem preservativo. Porque você vai perceber que essas profissionais realmente se preocupam com você e com ela mesmo. Tá bom? Então, pras profissionais que estão assistindo esse vídeo, procurem estabelecer regras, sim, no serviço de vocês, como apoio de si mesma e também como responsável. Uma profissional, ela tem que ser responsável com a sua vida e com a vida do próximo. Tá bom? Então, vamos florescer essa ideia como uma ideia de falar assim, eu me previno das IST. Tá? E pra quem não sabe o que é IST, são infecções sexualmente transmissíveis. Tá? Existem vários tipos. Tá bom? Vários tipos. E dessas infecções, muitas, se você não se preocupa, pode estar em você. Então, se você tem essa dúvida, faça o exame. Procure saber da sua saúde. Faça o exame. Veja se tá tudo bem. E se tiver tudo bem, né? Porque sempre dá um medinho. Você fala assim, cara, toda vez que eu pensar em fazer sem preservativo, eu vou pensar no que a Tatá me falou. Porque a Tatá, ela me mostrou que o prazer, ele é delicioso. Ele é gostoso. Mas quando ele é feito com base no conhecimento. E se a gente não tem conhecimento daquela pessoa que a gente vai ter relação, então a gente tem que parar e falar, não, eu não faço. Né? Você homem, principalmente, porque vocês agem muito por impulso. Né? Impulso atrás de impulso. Então, vocês mesmos sejam seguros. Seguram. E seleciona as pessoas que vocês vão fazer sem preservativo. Né? De preferência, aquelas pessoas que vocês têm afeto. Mais contato. Que vocês gostem de verdade. Que vocês têm conhecimento. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!